Chegou a época mais animada do ano, é São João! É hora de torcer pelas nossas quadrilhas juninas! Nesta quarta, quinta e sexta-feira, a TV Câmara exibe ao vivo a 22ª edição do concurso de quadrilhas juninas de João Pessoa. Você não vai ficar de fora desse espetáculo lindo! Às 8 da noite, aqui na TV Câmara!